A atual vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, o técnico EDTL deve ter um acidente e evocá-lo para a guia, onde ele está com a minha vida. Ele deve ter uma entrega à Antomag, e ele deve ter uma atenção séria, o ministério relevante, e inclui-se a nossa referência para o técnico EDTL e retimular a Antomag, e o condição deve ser seguro. Para o pessoal EDTL, a tristeza é a Teptebe, e a minha dedicação é a Tomec, e a minha linha de atricidade é a falhança, mas, enfim, a minha linha de atricidade tem que sacrificar a minha vida. E também é o ministério relevante, e também a minha linha de atricidade é a Tomec, e a minha atenção é a prioridade para a distribuição de linhas de atricidade e território, de Timor-Leste e Larantão Macari. Lá hoje, a distribuição é importante, mas tem condições, e tem que ser a serviço, e a linha de atricidade é mais risco, precisa ter a atenção. Além de deputado bancário da Freitlin, David Dias Mandati, Lamenta, Matei, Cintac, Nico-Elete, José Afonso das Nevas, Tuladeito, Romotor, Tamborene, Russo, atenção para o ministério competente, a total atenção para a questão que refere, Rosério. A eleita, me diz, eu não sei, mas não tenho eleito, mas de repente, eu não estou mortando, a mais ela vai ao hospital, lá consegue, mas eu não tenho que levar o motor, mas eu tenho a ambulância, a minha. A minha. E eu não tenho que levar o salário, a minha ambulância, eu não tenho que levar o primeiro socorro, a minha. Nemos deputado da bancada PLP Noida Silva Bucatuir, o sugovar noto prepara facilidade para a equipa técnico edital no nível de serviço ou seguro, também serviço com a eletricidade e a risco para a vida. Técnico edital José Afonso das Neves, Jacoto I, Cia, Lourão Sones, Lima, Fulão Outubro, Tamba Aisoque, Banjira, Haluhela, Atendimento, Balinha, BT, Areia, Alaua, Afaguia, Posto Administrativo, Baguia, Município, Balcau. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.